What's up? A TV aí, beleza? Pois essas coisas aqui você só consegue lá no pântano. É o seguinte, essa daqui dá pra você reciclar aí a bateria e conseguir o chumbo, né? Então vamos fazer o seguinte, eu já separei todos os materiais aqui. Essa bancada aqui de hidropônico eu já tinha montado, que serve pra poder fazer temperos aí, beleza? É o seguinte, vamos já craftar essa daqui, ó. Escultura, prova metálica dos seus feitos heróicos, hein? Eu não tenho nenhuma dessa na base, beleza? Decidi trazer aí o craft dela junto com vocês. Beleza, deixa eu ver aqui, deixa eu já colocar ela. Cadê a mobília? Mano, vamos deixar ela aqui por enquanto. Deixa eu colocar mais ou menos. Aí. Só pra gente ver aí como é que ela é, hein? Caramba, bem legal, hein, mano? O negócio é o seguinte, eu vou deixar ela ali na frente, ó. Colocar ela aqui, ó, junto com esses outros itens. Sensacional, hein, mano? Vai ficar bem bonito aqui. Vamos craftar outros itens ali, depois a gente vê como que ficou na base, hein, mano? São itens decorativos muito legais aí. Deixa eu já pegar esses itens tudo que tá aqui. E a gente vai craftando. Colocar esse pra cá. Deixa eu ver qual que vai ser o próximo. O próximo vai ser esse lago decorativo. Deixa eu pegar os matinhos aqui. Beleza. Deixei já tudo separado. Tá, sucesso. Deixa assim mesmo. Eu acho que já tem tudo necessário. É isso aí. Deixa eu produzir. Deixa eu já colocar ele aqui na base. Vamos ver aonde que eu vou colocar, hein, mano? Mano, eu vou deixar ele aqui... Aqui próximo. Deixa eu ver. Mano, eu vou deixar aqui por enquanto. Por enquanto eu vou deixar aqui nessa área verde ali, ó. Mano, muito bonito, hein? Mas a gente vai vendo aí também. Vamos ver qual que vai ser o próximo. Deixa eu ver. Este banho aqui tá precisando de... Do matinho aqui. Mano, deixa eu já pegar já isso aqui tudo. Certo. Vamos aprender aqui também. O vaso de banho de flores ali. Caramba, agora vai ficar, mano, bem legal esses itens aí novos. Eu não tinha colocado esses itens na base. Eu tava farmando bastante lá no pântano, né? Guardei bastante recursos aí. E dá pra gente colocar mais depois, hein? Deixa eu ver aqui por enquanto. Qual que é o próximo? Deixa eu ver. Ah, o banheiro externo. A gente vai precisar aqui desta turfa. Acho que é turfa, né? É turfa. Beleza. Aqui já acho que já dá pra craftar ele já. Deixa eu colocar ele aqui, mano. Caramba, agora tem dois, mano. Acho que eu vou deixar ele ali dentro mesmo. Depois eu acho um cantinho pra ele. Eu vou deixar aqui fora por enquanto, né? Deixa eu ver. Não dá pra descolher. Cadê? Aqui, deixa aqui por enquanto. Depois eu vejo um local bem legal pra ele, ó. Vamos ver aqui. Ah, o sistema hidropônico eu já craftei. Já tem ali na base. Bancada de química. É, vamos fazer essa daqui. Tá precisando do ácido ali, né? Deixa eu pegar o ácido aqui. Deixa eu já colocar tudo pra cá. É, não encheu, mano. Deixa eu colocar essas coisas de volta. Beleza. Ai, caramba. Deixou os pregos ali. Tá, agora foi. Ah, e agora fazer essa bancada de química, hein, mano? Que itens... Eu nem sei os itens que vêm nela, hein? Vou deixar ela aqui dentro, aqui próximo dessa outra. Cadê? Ixi, mano. Precisa de... Piso level 4, mano. Caramba. Deixa eu ver se tem um aqui. Level 4. Mano, é o seguinte. Deixa eu... É... Tirar esse balde aqui. Depois eu faço um piso level 4. Coloca esse balde pra cá. Colocar essa bancada aqui. Agora eu ponho essa daqui. Beleza. Depois eu mudo ali. Só pra... A gente ver. Caramba, mano. Como é que ficou já os itens? Ah, moleque. Eu vou deixar ela aqui mesmo, ó. Depois eu tiro essa aqui. Coloco level 4. Coloca aquela prensa aqui também. Vamos ver aqui qual que é o próximo. Deixa eu pegar já mais itens aqui. Beleza. Agora já foi todos. Bem, agora tem esse aqui, ó. Vamos aprender. Beleza. Tem mais algum? Ah, tem aquele canteiro de pneu ali, mano. Aqui. Caramba, mano. Vai ser bem legal aqui craftar mais desses itens, hein? Eles pedem bastante coisa, mano. É farmar bastante no pântano, né? Dá pra gente colocar até aqui também, ó. Olha que legal. Deixar aqui por enquanto. Olha, ele tem uma animação, mano. Ele fica se mexendo, velho. Ai, caramba. Cliquei aqui. Pera aí. Vamos virar aqui. Agora vamos fazer esse canteiro de pneu aqui, velho. Eu acho que foram todos os itens aí do pântano. O restante eu já tenho, né? Fogão, já tenho. Estação de reparo. Esse aqui não tá disponível. Furgão também não. A prensa mecânica já tem lá também. Não precisa do ATV pra fazer ela. Bancada de eletrônica. Não tá disponível também. Esse aqui já tem na base. Então, craftamos tudo aí, hein? Todos os itens aí que consegue craftar do pântano, a gente já tem agora. Deixa eu ver como é que funciona aqui esse sistema aqui, ó. Bancada de química. Nossa, galera. Tô precisando... Olha, mano. Sensacional isso daqui, hein? Olha a bancada de química pra que é... Nossa, da hora, hein? Olha, com esse item aqui que é o enxofre, mais água, a gente consegue fabricar o ácido. Nossa, e o ácido... Você precisa pro banho ácido ali, hein? Você consegue só lá no bunker bravo, bunker alfa, alguns lugares aí. E agora dá pra craftar aí o ácido, pólvora também, beleza? E com o tempero ali, ó, a gente consegue fabricar esta pílula anti-radiação, ó. Beleza? Então, pra isso que serve o sistema hidropônico ali, hein? A gente fabrica o tempero aqui com esta erva aqui, o matinho. Peraí, deixa eu... A gente fabrica o tempero, ó, tá vendo? Esta... Esse sistema hidropônico é somente pra fabricar o tempero. E depois a gente utiliza ele aqui pra fazer sensacional, viu? Muito bom mesmo essa bancada. Agora deixa eu colocar a última aqui, que é esse pneu. E, galera, parece que eu tô começando a ficar gripado. Não sei, mano. Tomara que não tem no... Não esteja interferindo aí no vídeo, hein? Beleza, tomada e um xarope. Vou colocar aqui, será que dá? Ó, bem do lado aqui, ó. Depois eu acho um local aí, vou decorar, vou mostrar pra vocês aí os itens, ó. Então, craftamos esta bancada aqui. Esta já tinha. Beleza? Ó, mano. Só itens da hora, hein, velho? Ó aqui, ó. Ela fica uma animação meio que se mexendo, velho. Muito bonito, hein? Vamos usar aqui. Ó, rapaz. Ó lá. Ah, moleque. Eu tô nível, velho. Ó lá, ó. Agora você não precisa aí realmente estar apertado pra poder estar utilizando o banheiro. Você pode estar... Mano, esse aqui vai ser incrível. Porque isso aí não precisa mais nem tomar cerveja. Você vai aqui, utiliza o banheiro, né? Nossa, velho. Muito legal mesmo isso daqui, viu? Sensacional. Então, esses foram os itens aqui, ó. Tem uma caixa aqui pra eu poder estar colocando. Se eu já tá aproveitar aqui que eu tô gravando, vou colocar aí pra vocês, ó. Vou pegar aqui todos os itens. Aí, ó. Pra que que precisa o ácido, tá? Já explicando ali, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui a quantidade de ácido necessária. Beleza. Deixa eu colocar aqui, ó. E uma hora vai extrair aí o chumbo desta caixa. Olha que bonito, hein? Olha, mano. Muito bonito, hein, galera? Deixa eu colocar todos os itens aqui. Eu acho que não vai dar nessa estátua aqui. Ela não dá pra colocar. Beleza. Aí, então. Como é que ficou, mano? Bem bonito, hein? Mostrando a base toda aí. Já aproveitando e vendo o layout aí, ó. Vou ver se eu gravo. Olha, mano. Nossa, velho. Da hora, hein? Então, comentei o que vocês acharam. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pera aí. Meu milho. Tá ok. Então, sensacional, galera. Olha, mano. Que bonito ficou aqui, mano. Nossa, mano. Muito louco mesmo. Beleza? E, galera, grupo do Facebook aí. Link na descrição do vídeo. Pra você poder estar compartilhando suas conquistas lá. Beleza? Grupo oficial aí de Last Day aqui do canal, hein? Do Whats também. Tá tudo na descrição aí. Acompanho. Te espero lá, hein? Então, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Mano, ficou muito bonito aqui este cenário. Agora sim, mano. Vou até formar mais lá. Pra ver se eu consigo craftar mais alguns itens deste daqui. Beleza? Um grande abraço e fui!